Senhor, que tenhamos o Seu discernimento para que possamos separar o que é e o que não é de Ti. Nos encha de sabedoria e inteligência, porque queremos ter o Seu conhecimento, Deus. Nos dê discernimento da justiça e do andar reto. Queremos viver em sinceridade e longe da hipocrisia desse mundo, meu Pai. Nos dê esse poder e coragem. Que possamos ter forças para seguir o caminho do bem, sem nos deixar influenciar pelo mal que é tão envolvente e tão seguido como o caminho certo pelos que andam sem prudência ou vigilância. Queremos andar na luz, meu Pai, sempre. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.